Ai, 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 uuuhm Jesus, eu tô pretérito Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha Hoje no mundo só que nós vamos falar de sexo Hum, eu sei que vocês gostam Isso mesmo, nós vamos falar de sexo Mas sexo como? Sexo onde? Sexo com quem? Sexo na balada Muito bem, esse meu último fim de semana foi dedicado ao sexo Oi? Quer dizer, digo, a balada Então, eu fui na sexta, saí no sábado, saí no domingo Fiz uma verdadeira maratona de baladas Fui em todo canto, em todos os lugares Na sexta eu fui numa balada country Sabe aquelas coisas da brega do caralho Uma coisa cansativa pra cacete No sábado eu fui numa balada LGBT E no domingo numa matinê Isso mesmo, encarei uma matinê pessoas Mas o que me deixou mais espantado, mais pretérito Foi constatar como que esse povo trepa Meu Deus do céu O sangue de Jesus tem poder Não tem hora, não tem lugar Nossa, parece que o povo não sai de casa pra dançar O povo sai para trepar Na sexta-feira na balada country Tinha uma mina, sem brincadeira Ela tava duas mesas depois da minha Eu, sem brincadeira Eu contei quatro caras A mina beijou quatro caras E com dois deles Ela sumiu Ela foi, sabe lá Moisés pra onde Ela sabe E depois voltou com aquela cara, sabe Tipo, colegial, santinha, purinha Eu falei Jesus Cristo Certo? Eu falei Meu Deus do céu Que fogo no fiofó é esse Quem dá? Você é quem dá? Meu Deus do céu Quatro caras a mina saiu Sabe E o povo não escolhia muito lugar não Era mão aqui, mão acolá Pega daqui, pega pra lá Eu falei Uau Na minha época não era assim não Esses telefones sempre precisam de tocar nessa hora Então Na minha época não era assim não A gente saia pra dançar Era realmente pra dançar Agora o povo sai para Fazer as unhas No sábado eu fui numa balada LGBT E a coisa não foi muito diferente não Tem um tal de Dark Room Que você entra lá Uma escuridão danada Dá até medo da, sabe Dá um medo da curra Um medo da, sei lá Sua carteira sumir Mas eu falei Não, mas eu vou entrar Eu estou aqui em nome do canal Estou aqui em pesquisa É uma verdadeira Sodoma É Gomorra É um carinha fazendo aquilo Carinha fazendo aquilo outro É blum 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 Sabe É uma loucura do caçamba Nunca vi Certo Agora se estava usando camisinha Não dá pra saber Porque naquele escuro do baralho Não dava pra ver se estava usando camisinha ou não Mas o povo não perde tempo Certo Tinha mais gente no Dark Room Do que na pista de dança Se bem que na pista de dança Também não estava muito diferente não Tinha dois caras lá Que eu olho Eu acho que eles estavam Nos últimos dias de Pompeia Porque eu nunca vi se beijar tanto Com aqueles dois caras Acho que uma língua Enganchava na outra Não sei o que Não vou nem entrar em detalhes Realmente de dar medo E no domingo Na matinê Que eu falei assim Não, matinê Molecadinha Certo O quê? A matinê parecia pior Do que o A balada country E a balada LGBT A molecada Parece que Parece que tira a ficha Tipo assim Quantas você pega mais Quantos eu pego mais Sabe Uma Sabe Uma Sodoma e Gomorra Mirim Se bem que ali Acho que a idade média Devia ser 16 Eu não sou muito enganado 16 eu não era tão criancinha assim Mas mesmo assim Olha a molecada Beija 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 Não tinha Dark Room Mas mesmo assim Tinha uns ali nos cantinhos Que a gente falava Hum Estão muito próximos Aquela calça está meio baixa O que será que está acontecendo Não sei Mas é realmente incrível perceber Como a balada hoje em dia Se transformou em sinônimo de sexo Parece que como eu já disse Ninguém sai de casa Mais para dançar Para se divertir O povo sai de casa Realmente para trepar Certo E é essa a palavra Não estou nem falando Falar amor Porque tinha uns lá Que eu estava olhando Acho que não dava Tempo nem de perguntar o nome Já se olhava E já assim Sabe Aquelas beijação danada Dá inveja Dá né Fazer o que né Mas a gente tem que pensar Um pouquinho tudo né Eu falei assim Nossa Será que sapinho aqui Está rolando solto né E outras coisinhas mais também né Porque nem o pai divino E aquelas minas comendo Aqueles negócios de Cheetos Aquelas coisinhas lá Com fedor horroroso Será que era aquilo E depois você vê elas beijando Aquela coisa Eu falava Vixe Maria Beijar com gosto de Chico É pior que beijar com Hálito de cigarro Mas enfim Não era o que estava beijando Eu estava apenas Observando Em nome do canal E as músicas também Contribuíam né pessoal Era cada uma Sabe Sugestiva Aquela letrinha de duplo sentido Que vai você pensar assim Hum Acho que vou pecar Certo E quando você vê Você quase tem que se segurar Você tem que ser forte Para não cair Nos pecadinhos tudo né Agora que o povo Não perde tempo Não perde não Viu gente O povo está vivendo O povo está feliz O povo está Olha Procriando Nunca vai faltar Criança nesse país E as roupinhas Ai 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 Tinha umas minas Com shortinhos Tão assim Sabe aquela coisa Mamãe o arroz Está queimando Sabe quando o arroz Buda no fundo da panela Eu falei Meu Deus Se elas respirarem um pouco mais O negócio estoura Sabe Não tem como Como é que elas entraram Nisso aqui Passaram manteiga E se entrar dentro daquele short Eu falei Uau E não estava nem muito calor Apesar do inverno Esse ano está bem estranho Mas não estava tão calor assim E mesmo assim Elas todas lá Com o provolone dividido O provolone marcado Falava Meu pai de Deus Não dava nem vontade Porque era tão explícito O negócio Que eu falava assim Ixi O Zé é laranja madura Sabe que laranja oferecida Porque boa não é Então E na balada LGBT Também a coisa é Bem Sabe assim É bem Pegante É bem O povo não fica lá Também perdendo tempo não Claro Eu notei que tem mais gente Dançando na balada Desculpa LGBT Do que nas outras duas Porque parece que o povo Vai mesmo Para dançar ainda Claro Tem o povo lá Do Dark Room Que vai com outras intenções Não sei Cada um faz o que quer Da sua vida Mas a pista de dança Da balada LGBT Estava mais cheia Do que dos outros dois Porque cheio Na balada country Na balada Na balada Infanto juvenil Estavam os cantos Assim né Se é que vocês me entendem Outra coisa Que eu também reparei Nesses três lugares É o culto ao corpo Principalmente dos caras Dos homens A mulherada sabe Fica lá Mais de bolo Ela quer mostrar O seu corpinho Mas os caras É um tal de tirar a camisa Para poder mostrar Os tanquinhos Os gominhos Tudo trincadinho Que fica assim Uma coisa tão meio Sei lá Na minha humilde opinião Fica uma coisa Meio assim Oferecida Sei lá Você se torna um objeto Porque parece que o povo Está procurando Por sei lá Procurando por Material Ao invés de procurar A essência Você não vê ali Quase ninguém conversando Para procurar se conhecer Um pouco mais Tudo É aquela coisa Olha pra mina Olha pro cara Cara olha pro cara Cara olha pro cara E sim Roscão Certo? Fica meio vazio o negócio Na minha opinião Acho tão mais legal Você conhecer alguém Conversar Trocar umas ideias E aí sim Depois de um tempo A coisa vai Mas é que eu sou Meio romanticozinho Então esse é o meu ponto de vista Mas que o povo está pegando O povo está pegando Não, eu sou bonita O importante é ser bonita Gostosa Todos os homens Já passam os homens Olha, não é Vou ter vergonha do que Sou bonita Não depende de ninguém Alguém já pagou minhas contas Mas valeu Foi uma experiência Bem interessante Eu consegui ver Três universos Bem diferentes Country LGBT E uma matinê Certo? Infanto juvenil Foi divertido Foi ótimo Então pessoas cheirosas Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Comente, compartilhe Se inscreva no canal Não custa nada Apertar o botãozinho De dar um like Aperta esse sininho Engraçadinho aí Porque assim Toda vez que eu colocar Um vídeo novo Você recebe um comunicado E este é o Mundo Sox Beijo na alma Tchau, tchau Ponga Ponga, ponga, ponga Ponga, ponga